Todo dia de manhã é meu leito Eu me lembro de você e fico triste Vendo o sol pela vidraça Lembro você me dizer Amor, que dia lindo Como é bom ficar com você Vendo o seu corpo bonito Desfilando só pra mim Nessa foto sensual Que faz sofrer assim Mas isso é só saudade É vontade de te ver Amor, é só saudade É vontade de te ver Mas que saudade eu sinto de você Mas que vontade eu tenho de te ver Mas se eu pudesse te ver De novo De novo Lembro seus cabelos lindos Lembro o gosto do seu batom Seu vestido colorido Eu não esqueci do tom Mas isso é só saudade É vontade de te ver Amor, é só saudade É vontade de te ver Mas que saudade eu sinto de você Mas que vontade eu sinto de você Mas que vontade eu tenho de te ver Mas se eu pudesse te ver